Observe o quadro. A seguir, o resultado de uma pesquisa com homens e mulheres a respeito da escolaridade. Deixa eu sair dali, que eu estou em cima da questão. Vamos lá, pessoal. Um presente foi sorteado entre as pessoas entrevistadas, considerando IPC, importante pra caramba, considerando que a pessoa sorteada não concluiu o ensino médio, a probabilidade dela ser mulher é aproximadamente... Então, pessoal, uma informação muito importante. Já sabemos que a pessoa sorteada não concluiu o ensino médio. Pois, se a pessoa sorteada não concluiu o ensino médio, o meu universo diminuiu. Eu não vou levar em consideração a galera que tem nível superior completo e ensino médio completo. Por quê? O probleminha já falou que a pessoa sorteada não concluiu o ensino médio. Pô, se essa pessoa sorteada não concluiu o ensino médio, qual é o total de casos? Qual é o total de pessoas que eu tenho agora? Pô, é só somar, né? 25 mais 20. Quanto é que dá 25 mais 20? 40. Então, agora, por sorteio, qual é o meu universo? Eu tenho um total de 40 pessoas. Só que dessas 40 pessoas... Ó, a técnica é infalível. Dessas 40 pessoas, o que eu quero? Pô, eu quero somente as mulheres. Por quê? Ele está perguntando a probabilidade dela ser mulher. Então, o que eu quero dessas 40 pessoas? Eu quero somente as mulheres. Então, dessas 40 pessoas, quantas são mulheres? Está aqui. 25. Lindo. Probabilidade. É o que eu quero. 25. Sobre o total, que é 40. O que eu vou fazer agora? Eu tenho que passar esse resultado para a porcentagem. Opa, errei aqui, né? É o inimigo agindo. Total, 45. É o inimigo agindo aqui na nossa aula. É sem cortes. Eu já faço de propósito para ver se você está prestando atenção na aula. Vamos lá. Acontece. O inimigo agindo. Então, retificando aqui. O total é 45. Então, é o que eu quero. 25 sobre o total, que é 45. Agora sim, está tudo lindo. Simplificando aqui por 5, tem que rolar uma simplificação. Então, o resultado seria 5 nonos. Só que agora ele deu a resposta em porcentagem. Lágrimas vão rolar, porque se ele deu a resposta em porcentagem, o que a gente vai fazer agora pelo método MPP? Muito simples. Vamos pegar essa fração e vamos multiplicar por 100%. Sempre. Pega a fração e multiplica por 100%. Aí vai ficar 500 dividido por quanto? Por 9. Só que esse resultado já vai estar em porcentagem. Já vai cair ali em porcentagem. Então, 500 dividido por 9. Vou utilizar a técnica do olha-olha. Eu vou dividir e vou olhando para a resposta. 50 dividido por 9 vai dar 5. 5 vezes 9, 45. Para 50, falta 5. Para tudo. Eu já sei que começa com 5. Pode ser a letra A? Não. Pode ser a letra B? Não. Pode ser a letra C? Não. Então, com certeza, a resposta é letra D de dado. É aproximadamente 56%. Opa, curtiu essa dica? Agora imagina você ter acesso ao exato passo a passo que está fazendo milhares de alunos acertarem 80% ou mais em qualquer prova de concurso. Você vai conseguir destravar a matemática e passar o concurso da PM Pernambuco. Então, não perde tempo. Aqui na descrição tem o link do nosso curso completo de matemática para o concurso da PM Pernambuco. Já clica aqui, faça a sua matrícula. Eu estou te aguardando nas aulas para a gente destravar a matemática. Você precisa usar a matemática a seu favor para ficar na frente de vários concorrentes. Quantas pessoas você conhece ou até mesmo você já desistiram de fazer prova para o concurso por conta da matemática? Então, chegou a hora de você destravar e usá-la a seu favor. Você só vai passar no concurso da PM Pernambuco se estiver mandando muito bem. Você sabia que 95% dos alunos saem do ensino médio sem o conhecimento adequado? E isso está atrapalhando uma geração, ou seja, milhões de pessoas que querem passar no concurso. Por quê? Não tem o conhecimento adequado, logo fica reprovado em matemática. Então, agora é a hora de mudar tudo isso. Clica no link da descrição. Faça a sua matrícula no curso da PM Pernambuco. Você tem o direito de experimentar por sete dias. Se em sete dias você achar que não é para você, você não está preparado para aprender, interpretar e resolver as questões de matemática para passar no concurso da PM Pernambuco, você manda um e-mail para a gente dentro desses sete dias que a gente devolve 100% do seu valor. Mas eu tenho certeza que você vai ver que está tudo preparado, porque nós te levamos do básico até o mais avançado. Nós resolvemos mais de 300 questões em vídeo nesse curso com você. Valeu? Então, clica aí. Estou te aguardando nas aulas. Um abraço, até as aulas para a gente destravar a matemática. Tamo junto, para cima deles e até as aulas. Valeu!